Música Fala Beato, boa tarde. A expectativa do nosso time para essa final é melhor possível, né? Pois focamos em chegar à final, conseguimos chegar a essa final. Então, o nosso time está preparado, muito concentrado, muito focado para fazer um grande jogo, né? E para sair campeões desse campeonato. A promessa de um grande jogo, sem sombra de dúvidas, pelos dois times chegarem invictos a essa final. Porém, um só vai levar o troféu de campeão, né? Então, brigaremos por cada bola. Faremos de tudo para que esse troféu venha para o tipo Colômbia. Eu? Música Música Tchau, tchau.